É Guard of Bambam Capítulo 4 E finalmente lançou o Guard of Bambam 4, pessoal! E nesse vídeo eu vou descobrir vários segredos sobre esse novo capítulo E já aviso a vocês que eu novo mostrei no pedaço Que eu duvido que você esperava vê-lo aqui em Guard of Bambam Eu ri bastante dessa parte Então assiste até o final Que você vai se surpreender com vários segredos que a gente descobriu nesse vídeo Agora bora parar de falar a Bambuzeira e Bambam! Bora lá então, galera! No final do capítulo 3, nós escapamos do Bambam raivoso junto com o Filhote Opila Vamos ver como será a continuação e vamos descobrir vários segredos, hein? Oh, estou aqui com o Filhote, olha galera, o Filhote Opila que fofinho O Filhote Opila vem para os braços do papai E agora nós vamos correr Corre! Ai, aquela tartaruga! Meu pai amado, aquela tartaruga que fica curtindo Ai, 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 ai! Bora correr Porque a única coisa que a gente precisa fazer aqui é correr Cadê ele? Tá por aqui? Ai, o medo é grande Boa! Vamos logo, vamos logo! Ele tá aqui perto Olha ali, vocês viram ali? Vamos! Bora! Vem pra cá! Eita, 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 eita Tô com medo que se pegue Bora, filhote Opila Olha aí, a tartaruga do mal Vem pra cima que eu não tenho medo Não, pode vir, tartaruga Pode vir, pode vir Ai, vem não, vem não, vem não, vem não Vem pra cá, vem pra cá Tô aqui, ó Vem, pega Ai, ficaram presas Foi, ó Deixa o ferro cão Vocês são muito feios Meu Deus Bora lá! Começou o jogo e a gente precisa ir muito rápido Aqui eu já sei o que deve ser Fica aí, ó, pilhinha Boa, pilha Vem pra cá Bora, bora Como eu tô em busca Eu não finalizei ainda, tá, galera? Mas como eu tô em busca de lugares secretos Coisas secretas Tudo eu vou fazer bem rápido Tudo que é fácil eu vou fazer bem rápido Bora, abre aí Vai, 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 drone Vai, drone Tá demorando Não consegui ainda finalizar Não dá pra pegar mais o pilhete Ai, meu Deus Não dá mais Fica aí, então Fica aí Que eu vou embora Eita, já sei o que vai acontecer Alguém vai me pegar, né? Alguém vai me bater Mas tudo bem Bora lá Ah! Tô dizendo pra tu Tô dizendo pra tu Eita Onde é que eu estou? Interrogatório, interrogatório Agora você é um prisioneiro Fará o que for mandado sem questionar Eu tenho o direito de falar também, ô xerifeiro Agora a sua primeira tarefa é muito simples Vou fazer perguntas que podem ser respondidas com o senhor ou não Alguém trancou todos os criminosos no panto Num nível acima Foi você? Não fui eu Você já teve contato com a ameaça mostrada no quadro? Eita, galera Eu acho que eu vou responder que não Sou inocente Sou inocente Não Bem, considero que vocês são estudo Essa é uma louca Essa é uma louca? Então o Jumbo Josh é a mulher? Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Galera, eu já conversei com esse rapaz aí Mas eu não vou dizer que não Entrou em contato com essa ameaça mostrada no quadro? Nunca nem vi falar Sei nem quem é Você já entrou em contato com essa ameaça mostrada no quadro? Esse ridículo aí? Nunca nem vi Sei nem onde eu estou Sexta questão Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Se eu tive contato com você Esse é um ridículo? Cara que não Ah, xerife o ridículo Tu não sabe é de nada Eu sou inocente Me tira daqui Olha só, galera O grande xerife está aqui em nossas frentes Preciso falar com a rainha E quando fizemos Mostra respeito Que rainha é essa? Eita, rainha Canguru Sabor de uva Meu Deus Quer dizer que eu vou falar com a rainha Sabor de uva? Oi, rainha Canguru Nelson Ficou aí atolada? Ficou presa? Olha, galera O que são todas essas latas de óleo? Ai, ai, ai Eles estão brigando Deixa eles brigarem Olha o tanto dessas latas de óleo O óleo do Hulk Meu pai amado Bora lá, então Atrás do xerife Tesju Sei lá como é que fala aí Comenta aí, galera Como é o nome desse xerife? A pronúncia é correta Tesju Tesju Graças Olha, galera No começo do jogo Acho que é esse rainha aí Que a gente consegue ver Só que entrou por ali Entrou aquela mulher caracol lá Que é muito rápida Vamos lá Vamos continuar Cadê ele? Ele foi pra lá, eu acho São dois igrejas por passageiro Dois pra mim Dois pra você E dois para o pequeno bico aí Ei, respeita aqui Respeita, cara Boa Ah, peraí Deixa eu deixar ele aqui Que ele vai comigo Não, peraí Deixa eu deixar ele aqui Nesse outro lado Que isso? Meu Deus do céu, Berg Que bicho feio de cão Ele olha, não é uma pila Não olha, não Não olha, não Deixa eu pegar esses cartões aqui Ah, olha só Acabei de encontrar o ingresso aqui Eu acho que era esse Que tava faltando Olha o pila Vem, filhotinho de pila Eu acho que era esse Que tava faltando Era esse? Não, ainda não é esse Vamos olhar com calma Tá faltando algum Bora procurar mais ingressos Ai, tem outro aqui Eu acho que é o último Finalmente Vamos lá E aí, aí Eu tô com medo Pra falar a verdade Ai, tem que colocar o cartão, né? Bora, bora e bora Eita Ele foi declarado como Protetor da rainha Tá bom Entendi Xerifinho Mas seu chapéu Tá em cima do olho, tá? Só pra avisar Seu chapéu tá em cima do olho Bora, tô muito ansioso Tô muito feliz Por tá jogando Vamos resolver isso agora, tá? Vamos resolver isso agora Fica aqui, ó Pira Fica aí, cara Deixa de ser chato Boa Vem pra cá Ativa aqui esse botão Vai, Brunel Só vai pra lá Faz seu trabalho Boa Vem pra cá agora Eita Tem que ir pra lá Meu Deus Deixa eu ver aí Peter Griggs Diz Nada mais precioso Como um sorriso Conte uma piada Onde quer que você vá Onde quer que você ande Ai, então tu é o bobo da corte O palhaço, né? De contarão de piada Tomara que você não esteja aqui Que eu tô com medo já O quê? O que está acontecendo? Você está em lá E não se move Vou descobrir uma maneira De abrir a porta Eu tô com medo, cara Eu tô com medo Chama minha mãe Chama a mamãe Abre aqui, cara Eu sou uma cobra faminta Você quer alguma comida? Como assim, cara? Respeita Que me respeita Ai, meu Deus Que coisa feia Ai, meu Deus Que coisa feia é essa? Vai, xerife Xerife Toma O que foi que você jogou nele? Que eu não vi Ai, meu Deus Você jogou o que nele? Eu nem vi Alguma coisa que pegou mesmo no peito dele Muito obrigado, xerife Você merece um abraço Meu Deus do céu Ainda bem que o xerife é do bem Bora, galera Bora Meu Deus do céu O que é isso? O Alpira pode sentir o perigo Então é você que vai me avisar do perigo? Então bora lá, Alpira Me ajuda aí Já que é você que vai avisar, né? Vai, Alpira Opa Que não Sai do meio, xerife Cara Meu Deus Isso ainda fica no meu pé Vai, Alpira Boa Nossa, o Alpira é muito bom, galera É melhor do que um cachorro, né? Porque o cachorro nos ajuda Mas o Alpira é muito mais Boa Bora Bora, galera Bora Chegamos Cadê o xerife? Vem pra cá, xerife Cara Meu Deus O que é isso? Meu Deus O que é isso? Vamos ver, galera Vamos ver Mas o que é isso, cara? Ai, o sistema, né? Que foi desligado Coisa feia, meu Deus Olha aí Parece uma argila Vem, Alpira Vem pros meus braços Tu não pode vir não Pro meu braço? Não pode Só quer andar só agora, Alpira Acho que a gente só vai voltar Eita, tá indo mais rápido, xerife Pare com isso aí, cara Eu tenho um dor de cabeça Ai, minha namoridade O xerife Ele fica com esses dentões aí Com o gai que está olhando pra mim E aí, xerife Vamos para o elevador Para ver se a peça se encaixa Tá bom, xerife Você que manda, meu querido O Alpira vai na frente Ele tá apressado, né, Alpira? Tá com vontade de fazer pipi ou cocô? Tá rápido, hein, Alpira? Eita Ainda bem que eu sou tipo o Homem-Aranha Uou, uou, uou O Alpira vai na frente, né? Vem, xerife Ó, aqui a foto do Nabi Nabi Da mulher dele Estão procurados, ó Bora, xerife Tô preparado Vamos Vou ficar aqui E gente tudo Por enquanto Talvez fique passeando por aí E fale com a raia Quando você estiver pronto Nossa Então eu que tenho que ir atrás Ai, cara Bora lá então, galera Vamos atrás dessas outras peças do elevador Porque pelo que eu entendi A nossa missão desse capítulo é Voltar à superfície Porque como o xerife falou A criança perdida não está nesse andar E isso foi o que eu entendi até agora, né? Que a nossa única missão É encontrar as peças do elevador Olha só, galera Aqui tá a TV pra gente assistir as fitas secretas Nossa Vou procurar todas as fitas secretas pra colocar aqui Por enquanto eu não tô nem Eu tô sem nenhuma fita Rainha, canguru de uva Tô chegando Como um sinal de respeito Por favor, acerte esse cartão Chave azul Embora não seja muito É o que consideramos um símbolo de confiança Opa Então tá bom Obrigado por confiar em mim Ah, eu sou do reino Agora eu sou um cidadão do reino Eita, só tem cinco pessoas aqui Opa, um amigo meu apareceu aqui Galera, amigo Eu não sei que amigo é esse não Mas eu sei que o Bambam me ajudou muito Então provavelmente deve ser do Bambam que ela está falando Vamos aqui falar com o Bambam Nelson Será que ele tá aqui? Tô dizendo Opa, Bambam Por favor Fique no bem, Bambam Nelson Ô, Bambam, cara Tá triste? Escute o que aconteceu comigo O que eu tentei fazer pra vocês Saiba que não fui eu de verdade Entendi, Bambam Nelson Entendi Eu só preciso descansar um pouquinho Descansar o quê, Bambam? Você tá forte aí, olha só Tô até aqui, ó Te dando uma massagem nas costas Toma, toma, toma Massagem nas costas Tá cheio de... Corte aqui, Bambam Nelson Ai, ai, cheio de operação, cara Deixa eu pegar então esse cartão Bora lá então, né? Olha só quem tá aqui dormindo, galera Aquela lesba Aquela ridícula Opa, que sim Vamos lá Vamos ver quem é Meu Deus do céu De novo, né? É assim, Lula Malusco Ai, ai, ai Lula Malusco Super calvo Você de novo, cara Eu não quero conversar com você, não Já tô cansado dessas suas conversas Sem nexo algum, cara Você fala coisa com... Eita Pera aí, galera Eu vou tentar achar alguma fita Alguma coisa secreta Que antes de conversar com ele, ó Tem um negócio ali em cima, ó Como é que eu vou fazer pra ir lá pra cima, hein, cara? Meu Deus Ai, lá vai a conversa de novo Ai, tu não, cara Tu não vai me levar pra aqueles teus sonhos, não, né? Lula Malusco Calvo Eita, galera Ele tá falando que eu cometi um erro Porque eu não fui embora Ai, cara Você tá me culpando pelos seus erros? Ô Lula Malusco Calvo Cala essa essa boca Eita, galera Ele disse que tem algo pra mim Parece que você precisa disso Eita Para de me olhar Ai, não De novo, cara Vai me levar pros sonhos Meu Deus O que nós estamos fazendo aqui? Pega alguns dos petiscos de vegetais que coletamos e coma Eu não quero comer nada, não, cara Que coisa triste é essa daqui, cara? Eu não consegui entender, hein? Que destruição é essa daqui? Esse carro pegando fogo Esse Fiat Uno, cara Isso aí que é o nutriente? Então o filho desse tá triste, cara Olhando ele pro nada Nem pro carro ele tá olhando, cara Olha, tá triste aqui, parado O que é isso? Que sonho é esse? De trem De trem Ai, meu Deus Muitas outras criaturas vivem nesse ecossistema Pode ser qualquer coisa Ai, meu Deus Jumpscare Pode ver que eu não tenho medo de jumpscare, não Sim, mas o que tipo de animal faz esse som? Help me Ai, o que é isso? O que é que esse trem tá fazendo aí? Meu Deus Vai, proteja o babã O que é isso, cara? Meu Deus O que é que tem a ver esse trem aqui, cara? Eu não sei nem qual é o nome desse trem Eita Meu Deus Que pesadeira é esse, cara? Quebrou foi duro, cara Aquele trem apareceu ali Não sei nem qual é o Chuchu Charles Aquele trem, cara Meu Deus Galera Eu vou terminando por aqui Para o vídeo não ficar tão grande Mas não se preocupe Vai ter sim continuação do meu canal Então comenta aí Bastante parte 2 Para eu lançar logo a parte 2 Já aviso a vocês Tá bem engraçada Então provavelmente a parte 2 vai sair Ou amanhã de manhã ou à noite Então comenta muito em parte 2 Pra sair o quanto antes E se você gostou do vídeo, galera Deixa aí um bicho like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho Me segue também no Instagram Que é o Arroba Carrapicho Underline OFC E é como eu sempre digo, né, pessoal? Pisa na barata Pisa Tchau Até o próximo vídeo